Oi pessoal, hoje eu vou fazer um mousse de chocolate Bom, com três só ingredientes Uma lata de leite condensado Duas barras de chocolate E o creme de leite da caixinha Eu coloquei dez minutinhos no congelador Mas na hora que eu for usar ele, eu tiro, tá bom? Bom, só com quatro ingredientes Porque é duas barras de chocolate Bom, primeiro vamos colocar no pote Duas barras de chocolate Bom, eu já fiz isso E agora, parece que tem pouco Mas depois vai ficar bastante Vamos colocar aqui Trinta segundos eu vou vendo se está uma consistência boa Agora, a minha leitinha me ajudou a bater o creme de leite E uma horinha no congelador ou na geladeira E a gente já colocou no microondas Trinta e trinta segundos As duas barras de chocolate E ela ficou bem E agora nós vamos colocar aqui E as duas barras de chocolate Meio mais E agora nós vamos acrescentar o creme de leite com leite Uma caixinha entre o creme de leite E agora nós vamos mexer muito bem Você pode pedir ajuda para um responsável, que é bem difícil mexer. Depois que mexemos, vamos acrescentar o creme de leite. Prato, acrescentando todo. E vamos mexer? Mexe com essa coisa. Com força. Com muita força. Depois de mexermos muito bem, vamos colocar no... Na geladeira ou no congelador, onde você preferir. E depois esperar ficar bem na geladeira. Não, não é como se estoura de um solutinho. Não é como se estoura... De mousse. De mousse. Certo. E com os meus filhos. Mais me deixa ele ver. E eu vou te ver. Você vai ver... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho